Não coloquei, não coloquei, mas eu vou te contar. Tá indo bem, Seu Zé, então. 19 horas tá péssimo, 19 horas e 31 minutos. Bom, hoje teve jogo treino do Independiente, Tatiana, antes dos lances. Eu falei, eu vou me posicionar atrás do gol do Independiente. Peguei minha maquininha, fui lá cedo. Rapaz, o Galo não fez um ataque. Não conseguiu. Não, não foi atrás do gol do Independiente, atrás do gol do Paulista. Porque o Independiente ataca. Do Paulista. Isso, atrás do gol do goleiro do Paulista. Aonde o Independiente ataca. Eu não consegui pegar um lance. Teve uma defesa do goleiro, uma cobrança de falta. Tinha que dar zoom. Então vamos lá, então. Com alguns lances que eu pincei, o Independiente perdeu. É o único, única defesa do goleiro no primeiro tempo. Uma cobrança de falta. Gramado bastante seco, né? Uma cobrança de falta que o goleirão deu uma soltada. O Damasceno, grande árbitro apitando o jogo. Grande Damasceno. Olha lá. Única defesa, única defesa. Dá uma dica pra você, vai na arquibancada. Primeiro tempo, 0x0. 0x0 o primeiro tempo. O técnico Peterson repetiu a escalação inicial do jogo contra o 15 de jogo, que foi 2x2. Romário no gol. Ronaldo, Baco, PV e Gerson. Matheus Oliveira, Pedro, Sané e Gabriel Henrique. Davi e João Vitor. Tá? Aí depois no segundo tempo, algumas alterações. Paulista teve uma chance também no primeiro tempo. Numa cobrança de falta que o goleiro Romário mandou pra escanteio. E no segundo tempo, a lei do ex. O Igor Cursino fez o gol da vitória do Paulista. Uma única falha da defesa do Independente. Única falha. O Igor Cursino é volante, né, Demar? Sim. Aí o Pablo desceu pela esquerda, cruzou rasteiro e o Igor Cursino bateu na saída do Henrique, que era o goleiro do segundo tempo do Independente. Então, placar final, 1x0, Dudu Limeirense, que jogou no Limeira Futebol Clube, jogou na base da Inter, jogou em Malta, atuou também pelo Paulista, vai jogar. Única defesa, ó, do Romário no primeiro tempo, uma falta fechada do Paulista. Mas enfim, Tatinha, entre os titulares, 0x0. É, foi a mesma situação do jogo passado, né? Entre os titulares, o Peterson disse que o Independente venceu. Mas eu vejo, Edmar, que os resultados de jogos preparatórios não são tão significativos. É lógico que todo resultado pesa, mas o ideal é você ver como que tá o rendimento da equipe. Se você disse que teve um ataque só no primeiro tempo, é pouco, né, Demar? Você sabe que essa competição é muito difícil e você tem que agredir o adversário, principalmente quando você tá jogando em casa. É o jogo treino, mas tá jogando em casa, você tem que se impor. Porque eu vejo muito nessa idade, Edmar, a parte psicológica. Então tem aquela coisa de dar confiança quando você tá jogando os seus domínios. O Independente, no jogo que eu vi, né, que foi contra o 15 de Jaú, eu vi Independente preocupado com a defesa, né, e tendo um contra-ataque rápido. É uma proposta, não sei se é essa, vai ser a proposta do Peterson até o final, mas foi o jogo dessa forma que eu vi. Esse jogo agora se teve apenas uma oportunidade, né, de falta ainda no primeiro tempo, é muito pouco. Pouco, pouco, pouco. Bom, foi um quarto teste aí do Independente que tinha vencido o salto, né, pelo placar de 3 a 0. Depois, com os titulares, venceu a Ponte Preta sub-23 por 1 a 0, mas o placar final foi 3 a 2 pra macaquinha e no domingo 2 a 2 com o 15 de Jaú. O Independente deve fazer mais alguns testes e olha, o Paulista de Jundiaí, tava conversando até com o Fábio Duzzi, preparador físico, ele elogiou o 15 de Jaú, elogiou o Paulista e o Grêmio Barueri. O Paulista marcou 31 gols até agora em jogos treinos e sofreu apenas 3. Contra quem, sim? Então, esse é o problema. Eu ia chegar, eu ia chegar. Quebrou sua perda? Não, não, eu ia chegar. Agora, o Galo do Japi venceu o sub-20 do Vila Formosa de Campinas por 12 a 0. Não, mãe do céu. Depois fez 7 a 2 num combinado de Jundiaí e fez 3 a 1 no Eco Suzano. Eu acho que o Eco Suzano que vai disputar também a segundona. Sim, esse é um teste que a gente pode levar em consideração. Paulista que está no grupo 4 da segundona com Flamengo de Guarulhos, Guarulhos, Mauaense, Barcelona de Capela e Colorado de Caieiras. A estreia no dia 22 em Jundiaí contra o Flamengo. É aquela coisa de maquiagem, né, Dilma? Você pega uma mulher à noite, no outro dia sem maquiagem, você fala, meu Deus. Você acorda e é outra, né? É a mesma coisa que os resultados aí. É a mesma coisa que os resultados aí. Você pega uma equipe, você falou aí que foi? Vila Formosa. Não, mas teve outro lá. Combinado. Combinado, não sei. Aí você mete 10 e fala, puta vida, o time está bem. Então, eu acho o mais importante é o que o Perto de São Paulo está fazendo. Pegar os melhores times, né? Ainda mais na mesma divisão. Os times que estão investindo mais para você ver a realidade, né? Eu acho que isso é mais importante do que você meter 10 em combinado. Bom, antes da gente ouvir o PV e o Pedrinho, a gente vai falar de TV Paulo, hein? São 45 anos de tradição.